rapaziada primeiramente um bom dia boa tarde boa noite a todos estamos aí com mais um vídeo nosso canal do YouTube e hoje pessoal com um carro um pouquinho diferente um Hyundai Veloster né antifabricação 2011 modelo 12 só esse Veloster já saiu o vídeo para vocês aí no YouTube de um projeto que teve nele né película antivandalismo PS12 fica DRL seta central multimídia entre outros acessórios né pessoal e agora esse vídeo é do difusor de escapamento sim esse carro vai instalar difusor hoje pessoal agora ó são 6 e 33 da manhã pessoal ó 6 e 33 da manhã dia 18 de fevereiro hoje hoje é sabadão acordei cedinho para poder levar esse carro para instalar o difusor ontem instalei difusor no centro 2.0 e hoje além desse Veloster tem um HB20 1.6 para instalar o difusor também é isso pessoal correria danada graças a Deus bastante trabalho vamos que vamos então vamos lá esse carro eu tô com ele já uns 6 dias mais ou menos e hoje eu vou instalar o difusor de escape nele aqui pessoal ele é 1.6 tá todo original barulho silencioso e a gente vai com certeza dar uma aceleradinha com barulho original né e depois o difusor instalado uma aceleradinha com barulho aberto né barulhão estrondando então vamos lá acompanha o barulho original agora bom rapaziada então é isso aí agora a gente vai dar uma acelerada com o barulho original aqui no Veloster e lembrando coloquei aqui no modo manual aqui no câmbio tá então vamos dar uma esticada com o barulho original vamos lá então é isso aí pessoal esse é o barulho original do Veloster depois vamos ver como é que vai ficar o esportivo né vai ficar top também é isso aí pessoal bem silencioso né chega a ser até sem graça né pra gente que gosta de esportividade o carro não tem nenhum tipo de barulho no escapamento é complicado né então é isso pessoal hoje a gente vai colocar o difusor aonde você tem a opção de andar com o escape aberto e andar com o escape fechado tudo por um controle remoto aonde você aperta um botão e abre e aperta outro botão e fecha então é isso vamos lá vamos instalar o difusor no Veloster ver como vai ficar e daqui a pouco a gente vem e mostra para vocês o resultado vamos lá é isso aí rapaziada então chegamos aí com o Veloster agora aqui dentro do Veloster agora aqui dentro do Veloster agora pessoal ainda tá fechado lembrando de sábado aqui abre as oito só que eles vão abrir quarenta e cinquenta minutos antes para poder já fazer esse carro já me liberar e eu pegar o HV20 e voltar né pessoal é isso aí é a hora que moral né top demais então vamos lá vamos esperar eles abrir aqui no instalar o difusor e ver como que vai ficar é isso aí então chegamos aí com o Veloster agora aqui dentro da borazinha já tá posicionado aqui no elevador já vai subir ele já começou a instalação do difusor vai ficar legal hein pessoal primeiro Veloster aí do nosso canal do YouTube com o difusor é pessoal ultimamente tá aparecendo muito carro que a gente não tem no YouTube hein ó ontem foi Centra 2.0 não tinha esse carro no YouTube essa semana teve Sportage de 10.0 também não tinha no YouTube então tá indo bastante carro aí para vocês né bastante novidade né você que tá gostando eu já deixo o like aí já comenta também agora acompanha o difusor instalado pessoal é isso aí difusor de escapamento já instalado aqui no Veloster barulho original 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 Vamos lá. Original, esportivo. É isso aí, rapaziada. Bem legal. Agora, vamos testar na rua, né? Vamos lá. Bom, então vamos pro teste, né, rapaziada? O difusor já instalado. 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 É isso aí pessoal, o resultado é excelente É isso aí, difusor de escapamento Já instalado aqui no Velocity Ficou bem legal o resultado Pra você que gostou e tem um carro da Hyundai Seja 1.6, 2.0 Quer instalar difusor É só me chamar aí O telefone está na descrição do vídeo Só combinar aí, fazer um orçamento certinho E é isso pessoal, ficou bem legal Em algum momento do vídeo, pessoal Vocês vão poder ver Que ele faz tipo um barulho De algo batendo, sabe Na realidade, pessoal, aqui no console Tem uns parafusos da Multimedia original, tá vendo Quando acelera Tá vendo, pessoal Então toda vez que a gente passa uma modulação Que a gente acelera e vibra Esse parafuso faz barulho Então às vezes no vídeo Vocês vão imaginar Que o escapamento tá com algum barulho estranho Ou a suspensão do carro tá ruim Alguma coisa vocês vão imaginar Mas é os parafusos Fiquem em paz O carro tá zerado Estado de conservação Top O carro tem 68.000 km É um Velocity bem legal, pessoal O carro anda bem O pessoal reclama muito Que ele é manco Mas acelerando assim Ele não é muito manco não, pessoal Claro, poderia ser um 2.0 Poderia Um carro de 178 cavalos Poderia Mas a Hyundai na época não fez Enfim Ficou legal Ficou top Você que tem um Veloster Uma Zira Um Sonata Uma Santa Fé Uma G35 Um I30 Que tem instalado difusor Só me chamar, certo? Obrigado, família Tamo junto E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau